Rafael vai falar pela primeira vez. Eu fui até o Centro de Detenção Provisória 2, em Guarulhos, para descobrir o que está por trás de um crime de muita repercussão em 2023. Este aqui é Rafael Garrido. Ele entrou em um bar na freguesia do Oso, na norte de São Paulo, e matou a mãe, Maria Cristina, e o padrasto dele, o advogado Cícero Vinícius. Matou a tiros. Aqui o momento da entrada dele no bar. Pode colocar a imagem? Olha o que acontece lá dentro. Ele saca uma arma e vai matar o padrasto. A mãe morre também. Agora, pouco mais de um ano depois do crime, Rafael faz revelações exclusivas sobre o caso. Revelações surpreendentes. E ele conta que a morte da mãe foi um acidente. Ele disse que não foi matá-la, ele não sabia que ela estava no bar. Ele disse isso pra mim, pessoalmente, olho no olho, frente a frente. Ele disse que sofria ameaças do padrasto, que era o verdadeiro alvo. Eu vou colocar a reportagem na tela agora, balança. Rafael vai falar pela primeira vez. Tá pronto pra falar? Eu fui até o Centro de Detenção Provisória 2, em Guarulhos, na Grande São Paulo, para descobrir o que está por trás de um dos crimes de maior repercussão em março de 2023. Era pra ser ele. Pouco mais de um ano depois, Rafael Garrido se diz pronto para contar tudo o que aconteceu. Estamos no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos, na Grande São Paulo. Rafael Garrido vai conversar conosco agora sobre o que aconteceu no dia 17 de março de 2023. Está pronto pra falar? Pronto. É Rafael quem aparece nessa imagem. Ele entra atirando em um bar na freguesia do Oso, na norte de São Paulo. A mãe e o padrasto dele são mortos. E Rafael confessa o crime. Rafael, você matou a sua mãe e o namorado dela? Matei. Rafael diz que perdeu a cabeça porque estava sendo ameaçado pelo advogado Cícero Vinícius, o namorado da mãe, Maria Cristina. Era número de celular diferente, era WhatsApp diferente, era Instagram que montavam sem nada, mandavam mensagem ameaçando. A desavença familiar começou anos antes. O pai de Rafael foi assassinado em um posto de gasolina aqui em São Paulo, em 2018. Nós mostramos o caso na época. Rafael acredita que o padrasto estava por trás do crime. E nessa entrevista exclusiva, ele apresenta uma carta, que ele registrou em cartório, só antes da morte do pai. Na carta, Rafael diz que recebeu uma proposta da mãe para que ele matasse o próprio pai. E ela pagaria pelo crime. Por que dessa carta? Vocês têm noção que essa carta provocou uma revolta muito grande nela? Ela não queria dar nada para ele, porque ela tinha tido uma discussão com ele. E me ofereceu, é o que está escrito nessa carta, ela me ofereceu. O conteúdo da carta você vai ver no Domingo Espetacular, que vai trazer outras revelações. Rafael diz que foi ao bar para resolver a situação com o padrasto e que não sabia que a mãe estava no local. Ele surpreende ao dizer que matou a mãe sem querer. Ele diz que foi atirar no padrasto e a mãe surgiu por trás e tentou impedi-lo. Você foi até o bar na Zona Norte de São Paulo para matar os dois? Não era para ter acertado nela. Eu nem vi que ela estava lá. Eu não vi que ela estava lá. Eu achei que ele estava sozinho. Eu estou pensando nela. Eu vou dormir, não consigo dormir. Eu estou pensando, não é mãe? Eu fiquei muito abalado. O pai de Rafael tinha bens e dinheiro no banco. Foi a herança que desencadeou essa sequência de crimes? Depois que esse cara entrou na nossa família, a família desabou. Briga pela herança ou vingança? Rafael matou a mãe sem querer? Por que Rafael acredita que o padrasto matou o pai dele? O conteúdo completo da carta registrada antes do assassinato do pai pode ajudar Rafael no julgamento? Rafael Garrido vai à Júlia e Popular. Todas as respostas no Domingo Espetacular. Quando você olha no espelho, você não vê um assassino? Vejo. Você vê? Vejo. Esse é o problema. Se perdoar. Essa entrevista está se transformando numa reportagem especial para o Domingo Espetacular. Um trabalho em conjunto do Balanço Geral com o Domingo Espetacular, a sua mais completa revista eletrônica do final de semana. Trabalho aqui da Sofia D'Ambrosio, Daniel Martins, Renata Cornet, Cláudio Ayed, nossa equipe. Ele fala muito mais sobre um crime que chamou a atenção na época em que aconteceu, quando ele invadiu este bar. As pessoas correram, as pessoas caíram e ele entra para matar o padrasto. Só que a mãe estava lá, ele diz que não sabia e que ela aparece como se ela estivesse, por exemplo, saindo de um banheiro, assim, e fala, filho, o que é isso? E puxa o braço dele. E quando ela puxa o braço, ele estava com o dedo no gatilho, o tiro sai e mata a mãe. Vingança, herança e o padrasto. Outra coisa, o pai tinha sido assassinado anos antes. Ele põe a culpa no padrasto. O que desencadeou todos esses crimes? Uma herança? Dinheiro? Olha, é uma reportagem muito interessante que o Domingo Espetacular vai trazer na Inter. E olha, eu estou curioso de saber a carta. E essa carta? O que diz a carta? O que tem a carta? O que revela a carta? O que a carta o incrimina ou o ajuda? Vamos ver. Vamos ver domingo.